Fala meu amigo investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy e hoje eu vou responder a sua pergunta as perguntas que vocês me enviaram via Instagram dá uma olhada aqui nas perguntas que eu vou responder hoje Antes da gente começar, vou pedir para você clicar em gostei isso ajuda demais o canal, ajuda as pessoas que estão estudando opções ter acesso a esse vídeo e se você for novo por aqui, se inscreva aqui embaixo ativa as notificações para você fazer parte e acompanhar o canal A primeira pergunta que nós vamos responder é do Felipe essa que está na tela Ache um pouco conteúdo sobre venda de put e call juntas, o ATM, as duas Não é a melhor forma? Win-win Ele quis dizer, fazer a call e fazer a put ao mesmo tempo você não seria o melhor cenário que você ganharia dos dois lados Então Felipe, aqui no Brasil você realmente vai ver pouco conteúdo sobre isso porque não é bem win-win, você tem alguns riscos relacionados a essa operação E primeira coisa, qual que é o nome dessa operação? É um strangle vendido Se você estiver fazendo a venda da call e a venda da put você vai estar montando um strangle só que vendido um short strangle Se você procurar na internet com esses termos, você vai achar mais conteúdo E por que a gente não costuma fazer, a gente não vê isso com tão bons olhos assim? Porque vamos supor, você pode fazer isso aqui de maneira descoberta ou de maneira coberta Se você faz de maneira descoberta, seu risco é muito grande Se a ação dispara para qualquer um dos lados, você tem um prejuízo grande Na maioria dos meses você até pode ter lucro, mas o prejuízo é ilimitado Então você pode ter lucro lá por 3 meses, no quarto mês você pode ter um prejuízo muito maior do que aquilo que você ganhou Então por isso que a gente não costuma operar, não costuma fazer strangle vendido Agora, se você estiver fazendo isso de maneira coberta Vamos supor, você tem a ação, você fez a venda coberta E aí você vai lá e faz a venda de put desse ativo também Você pode fazer? Pode! Qual que é o risco? O risco é a ação cair, você ser exercido Se você for exercido, você vai ter que comprar as ações tudo de novo Então você vai acabar dobrando a sua quantidade de ações Ou então, se você não tiver a grana Você tiver que vender as ações que você já tem Olha o problema que você vai pegar para você Se você for vender essas ações que estão de cobertura Elas acabaram de cair Se você foi exercido na put, essas ações caíram Então você vai ter prejuízo naquela da ação Você simplesmente vai aceitar o prejuízo Para cobrir a venda de put Que talvez tenha caído muito também Se tiver caído muito, também fica complicado Agora, se a sua venda de call tiver coberta Aí a operação muda Ela não é chamada de strangle vendido E aqui o que acontece? Se você for exercido na venda de put Você vai ter que dobrar a sua quantidade de ações Uma coisa que você pode fazer É vender as ações que você já tem Que estava de cobertura na call Para você vender essas ações Você cobrir o exercício da put Seria uma forma de você Não ter que dobrar a sua exposição Não ter que dobrar a sua quantidade de ações Aí talvez seria uma alternativa do que você pode fazer Agora a mensagem do Márcio aqui Ele disse para a gente fazer o mesmo na Cogna Um gama squeeze Ele estava se referindo à questão que a GameStop Teve aquele short squeeze alguns meses atrás Então, aqui só para esclarecer O varejo brasileiro não dá conta de fazer um short squeeze Muito menos um gama squeeze nessas ações Principalmente na Cogna A Cogna tem uma liquidez grande Tem um volume de operações grande Então, o varejo brasileiro que ainda é incipiente Que ainda é fraco perto do varejo americano Que é gigantesco Não daria conta de enfrentar investidores institucionais Investidores estrangeiros Que tem uma força muito maior A maior parte do volume de negociação da Bolsa Vem desses grandes investidores Então, o varejo, de modo geral, não daria conta Principalmente em um ativo desses Se o varejo fosse tentar fazer alguma coisa Ele teria que tentar fazer em ações menos líquidas Ações que têm menos negociação Estão mais fora do radar Outro ponto é que a B3, a fim de controlar isso E não deixar esse tipo de coisa acontecer no nosso mercado Implementou um sisteminha lá de Se a volatilidade aumentar muito em um ativo Ela bloqueia, ela corta a negociação do ativo Então, não teria como a gente fazer aquela alta Fulminante que teve na GameStop Quando aconteceu exatamente o gama squeeze Que é aquele aumento rápido Que a gente pressiona o formador de mercado Que eu já expliquei em outros vídeos Aqui, a B3 não deixaria isso acontecer Além disso, o nosso varejo ainda está muito fraco E a Cogna não seria a ação certa para fazer isso Porque ela tem um volume muito grande de negociações Ao ponto de que o varejo não daria conta de jeito nenhum Agora, a dúvida do Marcos Se ele pode sair antes da operação Do vencimento numa venda de put E perguntou aqui se é europeia Então, aqui é uma resposta simples Você pode sair da operação sempre que quiser Se você vendeu algo Você pode ir lá e recomprar esse algo E ficar no 0x0 na quantidade de opções Sempre que você estiver no 0x0 Na quantidade de opções Você não tem mais obrigação Nem direito nenhum Referente a essas opções Então, se você comprar 100 E vender 100 Você vai anular um e o outro Vai ficar no 0x0 Então, você não tem mais a ver com essas opções Então, é sempre esse o raciocínio Você pode sempre sair da operação Simplesmente, você tem que fazer as operações contrárias Para ficar no 0x0 na quantidade Se você vendeu, você vai estar negativo em opções Então, você precisa comprar para ir para o 0 E aí, você saiu da operação Sobre ser americano-europeia Todas as puts aqui no Brasil são europeias Então, você não precisa se preocupar também Com o exercício antecipado Nessas opções E quem está começando Precisa ter uma distinção muito clara Do exercício E da negociação da opção As pessoas negociam as opções Compram-vendem a hora que elas quiserem Antes de chegar o dia do vencimento Geralmente, no dia do vencimento É que se essa opção estiver dentro do dinheiro Que ela vai para exercício Mas antes disso, a negociação é livre Você pode entrar numa operação E sair na hora que quiser Em basicamente qualquer operação Agora, a dúvida do Leonardo Para quem está com 30% negativo em um ativo Existe alguma opção para aliviar esse prejuízo? Então, essa questão é a seguinte Sempre nas operações com opções As melhores decisões que a gente toma Aquilo que realmente melhora as nossas chances Aquilo que vai fazer a gente ter um resultado bom no longo prazo Vão ser as decisões que a gente faz antes de montar a operação E não durante ou depois Então, aqui a gente tem que ficar claro nisso Então, se você está com uma ação 30% negativo A ideia aqui é a gente fazer novas operações Para amplificar o resultado dessa ação sua Se essa ação tiver numa tendência de baixa Se ela estiver caindo Ou se ela estiver subindo A gente pode tentar usar esse direcional a nosso favor Para a gente tentar ganhar mais em cima dela Usando as opções A gente pode usar operações de renda Tirando a renda dessa ação Utilizando as opções Fazendo venda coberta de call, por exemplo E usar a grana dessa operação Para financiar outras operações Que amplifiquem o seu resultado Então, a alternativa é essa A gente fazer novas operações Que os próximos movimentos dessa ação Se tornem lucro para a gente Independente se esse movimento for para baixo ou para cima A gente tem que conseguir pegar ele Operando opções E amplificar esse resultado Se essa ação se mover 10% A gente tem que ganhar 20%, 30%, 50% Utilizando opções A ideia é essa E aqui, operações que podem te ajudar Vão ser travas Compras a seco E as operações de renda Que são as operações vendidas Então é legal você Conectar essas operações De um jeito inteligente Para você fazer uma renda E usar essa renda Para financiar compras Que amplifiquem o seu resultado Esse é um pouco do racional Da nossa estratégia RCO Usar as operações de renda Para financiar outras operações Que levam Que podem ter grandes ganhos Então a ideia de como eu opero É basicamente assim E isso independe, na verdade Se sua ação caiu ou não Se caiu ou não Eu costumo falar O mercado não te deve nada O mercado definiu Que o preço desse ativo Tem que estar mais baixo E vai estar mais baixo E pronto Não importa se essa ação Ela estava mais barata Ou mais cara antes A gente vai operar Basicamente da mesma maneira Agora a dúvida do Patrick Qual que é a configuração ideal De notebook Para operar opções Sem sofrimento Patrick, eu acredito Que qualquer notebook Dá conta de operar opções O único programa Que a gente instala É o Profit Ele é bem leve Ele funciona muito bem Eu acredito que Mesmo notebooks mais simples Dão conta de rodar Esses programas Eu tenho uma série De aparelhos aqui em casa E mesmo os mais simples Eles rodam liso Todos os programas Tanto o Profit Quanto o da Tasteworks também Então essa questão Não costuma ser um problema Para a gente Operar opções Hoje em dia É bem democrático Basicamente qualquer notebook Vai conseguir rodar Agora a dúvida do Manuel Se tem como colocar Mais de quatro pernas No Profit Então a resposta é que Não Por enquanto A gente não consegue Fazer uma operação maior No Profit Que tenha mais de quatro pernas A única ferramenta hoje Que eu acho Que dê para fazer isso Seria o PNT Mas eu conversei Com o pessoal do Profit Eu fiz essa mesma pergunta Se eles tinham interesse Em implementar isso no futuro Eles disseram que sim O módulo de opções Está evoluindo muito E que em algum momento Eles podem sim Implementar A possibilidade De se colocar mais Pernas nas operações Através do módulo de opções Então é algo Que pode sim acontecer Foi o que eles me passaram Mas a sua dúvida É legítima Não dá para colocar Mais de quatro pernas Mais de quatro opções Diferentes No módulo de opções No Profit Para executar uma operação Por exemplo Um Aero Condor Que tem quatro pernas Ele passa Agora tem a operação Lá que é o Batman Spread Que nada mais é Que uma espécie De duas borboletas Tem duas pontas Fica parecendo a silhueta Do Batman Essa operação Precisa de mais pernas Do que quatro E ela a gente não consegue Fazer no Profit Agora a dúvida do Henrique Ele disse que ele pode Enviar 100 dólares Por mês Para a Tasteworks Ele está perguntando O que ele consegue Operar lá Antes de juntar O valor suficiente Para fazer a venda Coberta de copo Na verdade Dá para fazer Muita coisa Henrique Dá para fazer Travas a crédito Travas a débito Dá para fazer Compras a seco Dá para fazer Uma THL Por exemplo Uma trava diagonal Uma trava horizontal Que seria Travas com vencimentos Diferentes Então todas as operações Que envolvam Somente opções Dá para fazer Com menos recursos Lá na Tasteworks Somente a venda De put E a venda Coberta de call Que vai demandar Um recurso Realmente maior Geralmente é um valor Pelo menos Uns 2.500 dólares Para a gente começar A fazer venda Coberta de call Lá nos Estados Unidos Antes disso Dá para a gente fazer Todas essas operações Então é isso Só lembrar que Operação que não Envolva ações Essas operações Elas passam normal Agora se for envolver Ação No exercício Se for envolver Ação como cobertura Aí já vai precisar De um capital maior Essas foram Algumas dúvidas Que vocês me mandaram Pelo Instagram Se você ainda não me segue Vou deixar o link Aqui na descrição Você pode me mandar Pergunta por lá Que eu sempre abro Caixinhas de dúvidas E eu respondo Essas caixinhas de dúvidas A maior parte Eu até respondo lá Uma outra parte Eu respondo aqui no YouTube Então me segue lá no Instagram Vou deixar o link Aqui embaixo E manda suas dúvidas lá Você gostou do vídeo? O que você achou? Você está conseguindo Fazer suas operações? O que você achou Dessas dúvidas? Achei algumas delas Bem interessantes Se você tiver alguma outra Deixa lá no Instagram Ou aqui nos comentários Por fim Eu vou pedir para você Clicar em gostei Que isso ajuda demais o canal Ajuda o vídeo Chegar em quem está estudando Se você for novo por aqui Se inscreva aqui embaixo Ativa as notificações Para você acompanhar o canal E ficar sabendo Quando a gente liberar Vídeos novos Meu amigo investidor Muito obrigado Por estar aqui comigo até agora Um grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo